Como vocês têm prova... Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia. Como vocês têm prova, quarta-feira de redação. Vamos começar a nossa aula produção textual, tá? Se vocês quiserem comentários, vamos fazer os comentários da provinha de português. Conforme for, eu acho que eu consigo abrir ela aqui. Mas ainda tem gente pra fazer prova. Nem todos fizeram, né? Cadê... Rebeca tá aí, Aninha. Cadê a Maria Ana Clara? Ana Clara tá aí? Tô. Ai, que fofa. Aninha. Vamos lá. Rezar nosso pai nosso. Quem vai rezar comigo? Cadê Zé Augusto? Zé Augusto? Abre o fone. Pedro e Lucas vão comigo? Pedro e Lucas vai. Pode ser, tia. Vamos rezar Pedro e Lucas e José Augusto comigo? E as meninas também? Tá bom. Tá, então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o nosso nome, verão e o nosso reino, seja o reino, seja o reino, seja o reino e a nossa notificação. Pai nosso, Pai do céu, seja o reino, 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 seja o reino. Olha só, abram o livro na página 165. Eu vou botar o livro aqui, porque tem alunos que não trouxeram o livro, né? Eu vou compartilhar a telinha com vocês. Ah, é. Antes de eu compartilhar, eu tenho que ligar aqui, peraí. Eu não tenho que pegar o controle, eu esqueci do controle para ligar. Abram na página 165 sobre o diário. Nós temos o diário íntimo, nós temos o diário literário. O literário, ele pode ser publicado, tá? Jornais, revistas, sites, blogs, o íntimo, não. É pessoal de cada um. Ah, não sei se aconteceu o que aconteceu com a Ana Frank, né? Ela foi colocada em concentração e não pôde levar o diário. Do jeito que levaram ela, o diário ficou caído, né? Ficou no chão e acharam o diário guardado para publicar bem depois. Não sei não? Cadê o controle? Ah, ligou o problema. Você não ligou, não. Liguei essa pessoa, esse bagulho aqui. Não ligou. Hã? Ele tem que pegar e tal. Pega lá o controle para mim, Jorna. Não, Jorna, não, não. Pode ser. Pode ser. Pega lá o controle para mim, faz um favor. Não, não. Ele tem que pegar e tal. Pega o controle para mim. Posso ligar no botão, não? Tem que ligar no controle. O Jorna, o controle também não. Tem que ligar para compartilhar o livrinho. E tem alunos aqui que não trouxeram um livro. E o pessoal de casa, muitos, né? Estão chegando na quarta-feira, de redação. Mas não leva agora, não. Vai embaixo do aparelho. Vai me sentir, gente. Deixa eu só ver se eu consigo. Deixa eu só ver se eu consigo. O que é que é que é que é que eu consigo. Ó, se eu consigo. É que é que é que eu consigo. É que eu consigo. Foi um ato ou... É, tem que ligar para a escada do campo de as duas luzes. Gente, vamos ter um momento em um minutinho. Tá. Gente, olha só, eu vou mudar de sala, tá? Esperam só um minutinho que eu vou mudar de sala, porque estou precisando compartilhar o livro, que eu tenho alunos aqui que não tem. Vou usar a sala da 8.1 e vou entrar lá no computador, lá, por causa da data show, depois a gente volta para cá, tá? É, eu vou interromper a gravação aqui. Oi? Gente, eu nem interromper a gravação. Tchau. 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 Tchau.